E amanhã à tarde a jornalista Cleisla Garcia lança um livro só sobre suicídio aqui em Goiânia. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Isso porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com o sofrimento no período da vida que é associado a descobertas, alegrias e amizades, não a morte. E falar sobre suicídio ainda é um tabu, por isso mesmo a jornalista Cleisla Garcia decidiu trazer o tema no livro Sobreviver. Cleis, por que você decidiu retratar esse tema? A ideia do livro surgiu durante uma série para o Jornal da Record, que foi uma série que nós trabalhamos por mais de um mês e meio em dois núcleos especiais da TV. Primeiro o núcleo de reportagens especiais e depois o núcleo de investigação jornalística. Então, à medida que a gente foi tendo acesso aos números, o pessoal da investigação teve acesso a algumas plataformas e algumas comunidades que conduzem adolescentes e adultos ao suicídio. Então, foi um trabalho investigativo que teve todo um respaldo de especialistas. E diante daqueles números que eu, como jornalista, desconhecia e da gravidade dos fatos que eu vi, eu tomei a decisão de me aprofundar um pouco mais na pesquisa e transformar esse trabalho num livro. Existe esse tabu que divulgar acaba fazendo com que esses jovens realmente despertem esse interesse. É exatamente isso que o livro também quer mudar? Na dúvida, a imprensa se calou, não por maldade, mas porque de alguma forma a gente acreditava que poderia contribuir. Mas hoje já existe um manual para jornalista de como conduzir cobertura de casos assim. Nesse manual tem algumas coisas muito importantes, como por exemplo, não falar sobre métodos, não usar fotos, não expor a família, não glamorizar o ato suicida, não condenar e não julgar, não tratar com discursos religiosos e morais. Na dúvida, não fale. E o livro Sobreviver será lançado amanhã e eu queria que você fizesse o convite para as pessoas que estão assistindo o TJ Goiás. Então tá. Gente, amanhã a partir das 4 da tarde, sábado, eu e Sobreviver vamos estar na Livraria Saraiva do Shopping Flamboyant até mais ou menos às 8 da noite, esperando você para um abraço. Se você não gostar do tema, você compra o livro assim mesmo, porque o CVV agradece, dá para um amigo. Eu acho que vocês vão gostar. Alguma coisa aqui vai ter importante que possa te ajudar. Então te espero.